Seja muito bem-vindo, depilação definitiva, laser, luz pulsada, cada área 499 reais, você pode fazer em até 5 vezes todos os cartões de crédito, 6 sessões. 5ª sessão, né? Sim. O que tu tá achando lá? Aquele que eu achei, eu nem tenho mais tempo. Tu veio mais pra me ajudar na gravação? Sim, não foi. Olha aqui a facilidade, pessoal. Ó. Olha só. Encostou, dói, Marta? Não. Nada, né? Nada, não. Você já imaginou você ser livre dos pelos? 499 reais cada área em até 5 vezes, sem os juros, que é muito barato, né, Marta? Barbas, pernas, axilas, todas as partes do corpo, 499 reais a sessão. Isso é Beleza Permanente, um mundo de novidades pra você. Nosso fone ou WhatsApp é 519-9448-35810. E aí, gente.